Bem-vindos, maltinha, a mais um episódio de Eurotrack Simulator 2 pelo Brasil. Hoje, malta, para mim é dia 13 de Agosto, está a ser dia de, amanhã, de gravações de Eurotrack. Malta, obrigado a todos pelo vosso fantástico apoio e bora, vamos fazer então a entrega que temos aqui pendente, que é de feijão em lata em direção à Volta Redonda, Rio de Janeiro. Malta, hoje vai ser o dia em que finalmente eu vou chegar ao Rio de Janeiro. Malta, querem continuar a ver Eurotrack? Já sabem, só têm que deixar o like e subscrever o canal, bora. Vamos lá, malta. Temos duas horas e tal de viagem e temos cinco horas para descansar, portanto vai ser tranquilo. Bora. Aqui é traço contínuo, malta, mas paciência. Bora. Não se devia fazer isto, não é? Não se devia fazer isto, mas bora. Vamos com a câmera 4 hoje, malta. Para vermos melhor então a paisagem. Obrigado mais uma vez a todos pelo fantástico apoio. Espero que tenham gostado dos últimos dois episódios que eu gravei, que ainda não tenho o vosso feedback, né? Pelo menos na altura da gravação deste vídeo. Devia ter passado ali pela cidade, malta, mas depois não se sabia se tinha tempo suficiente até fazer o descanso, não é? Portanto é melhor assim. Se calhar agora, malta, quando eu comprar a garagem, malta, se calhar vou lá deixar o reboque e vou comprar um reboque diferente. Vocês depois também deem dicas aí nos comentários, malta, do reboque que vocês querem ver. Ou se ando só com o caminhão sem reboque e vou apanhando as cargas. Mas se calhar até nem era a má ideia, não é? Deixar ficar o reboque e esquecer o reboque e vou só apanhando as cargas, não é? Até porque eu estou a fazer publicidade aos transportes de Pombalência e eles estão a pagar a bola, não é? Estou a fazer isto de borda. E é que o cara está cheio de buracos? Ok, ali tínhamos uma entrada para uma empresa. Agora aqui temos que ir em frente. Para ali iremos para São Paulo e Resende. E aqui, Rio de Janeiro, tudo de Caxias. Estou curioso, malta, para ver em Rio de Janeiro se tem lá o tal Cristo Redentor, não é? Bora, temos aqui muito trânsito hoje pelos vistos. Aqui, vou ter que mudar para a Câmara 1 por causa de sair para a faixa daqui. Bora, vamos agora tomar um bocadinho, aproveitamos, vamos um bocadinho com esta Câmara. Temos de combustível, estamos bem. Ui, a estrada parece com muitas curvas ali à frente. Bora. Malta, esta série vai continuar para já a sair à quarta-feira e ao domingo, ok? Todas as quartas-feiras e todos os domingos temos episódio de Eurotruck. E agora, malta, enquanto eu estiver de férias, eu terei trazido bastante... Bastante conteúdo de iRacing. Multa por excesso de velocidade? Oh, shit. Tinhas que ser multado, não é? Ok, para ali íamos para São Paulo, pista 1, Rio de Janeiro, pista 2. Bora, para aqui. E aí, está fixa aqui esta parte, malta, olha aí. Isto aqui é só para descer? É só uma via, malta? Ou seja, é só para descer, ninguém sobe? Ui. Estrada, malta, que estrada. Multa por acidente? Mas eu bati a onde? Ah, mas eu bati a onde? Em faixa contínua, proibido mudar de pista. Bora. Acho que já se vê além o mar, malta. Já se vê além o mar, acho eu. Isto aqui, esta estrada é difícil. Ah, isto aqui deve ser só para descer. Temos aqui uma zona de descanso, que não está marcada no mapa, mas a malta pode parar para descansar, não é? Isto aqui quase que é uma estrada da morte, malta. Olhem para isto. Ei, já estamos a ouvir a música, meu. Como assim? Atenção, curva acentuada. Deixa-me aproveitar, malta. Vou tirar aqui uma foto. Para a capa do vídeo, não é? Que realmente esta... Esta curva é mesmo acentuada. Atenção. Bora. Vinha ali um Zé a tentar ultrapassar, não é? Mas como é que a música está a tocar, malta? Ah, porque falta uma hora e 42 e temos uma hora e 26 de viagem. Ok, já percebi. Este Zé vai querer ultrapassar aqui? Isto vai dar bosta. Isto vai dar bosta. Bom, pelo menos já passámos um caminhão. Bora. Este aqui é o caminhão da Marvel. Bora. Bom, mas pelo menos também temos música, não é? Como diz o Gabi, é música do desespero, malta. Como é que é possível? Aos 8 minutos de vídeo, já estares a ouvir a música do desespero, não é? Ei, mas também está um trânsito, não é? Olha para isto. Final da serra, há 2 quilómetros. Final da serra, há 2 quilómetros. Bom, mais 14 mil de um motorista. Não vou, malta. Ah, isto tem uma via para subir e outra para descer, olhem ali. Esta é só para descer e tem a outra do outro lado, que é só para subir. Faz sentido, não é? Expresso, sapo, cai. Nova Iguazú. Será que vai ficar descoberto, malta? Nossa ideia. Vamos para aqui. Ah, ficou, ficou. Boa. Este dificilmente vai ter o Ucliste Redentor, malta. Mas pronto. Anda, Marvel. Agora, vamos ultrapassar. Vamos esperar que não venha ninguém. Estou a ver isto muito apertado. Aí, olhem só a quantidade de trânsito que aqui vai. Camiões. Bora. Vamos nos 90. Olha aos gajos. Travaste demais, caraças. Tinhas travado um pouco mais cedo, não é? Não tinhas ficado para trás. Bora. Graças a porra da música não se cala, malta. Estamos mesmo em cima da hora. Aliás, faltam 32 minutos para entregar a carga, malta. E temos 32... Aliás, agora faltam 29 minutos e temos 31 minutos de viagem. Tinha da mãe, meu. Chega-te para lá. Chega-te para lá. Bora. Rio Centro. Angra. Aproveitamos O episódio está um pouco A gravação está um pouco mais curta E compramos já a garagem Olhem aqui Esta é a paisagem O Cristo Redentor Devia estar aqui nesta zona Aliás Nem sei se aqui tem garagem Ah Rio de Janeiro encontrado Malta Finalmente Bora Acho que aqui malta Vou fazer isto aqui Saltar Porque isto aqui vai ser difícil de estacionar Ou então talvez não Bora Vamos tentar estacionar Não é? Não há de ser tão difícil assim Bora O caminhão vem mais ou menos certo Mas afinal Não era assim tão difícil Bora Há feito malta Chegámos atrasados Mas pronto Não faz mal Bom Vamos agora ver Se temos Se temos então aqui a garagem Ou não Para comprar Navegação Mapa Normalmente aqui Devia ter uma garagem Certo? Ai Rio de Janeiro é mais além Malta O centro do Rio de Janeiro É mais para este lado E a garagem é ali Olha Quanto tempo é que é de viagem? 79 km Temos que voltar para trás Temos que voltar para trás Não Não voltamos para trás Vamos aqui para esta estrada E depois vamos para ali para a frente Não é? Então acho que esta estrada É de sentido único Por isso é que Por isso é que nos dá O coiso para irmos por ali Né? É isso Vamos por aqui E depois a gente mete-se por ali Para aquele lado Bora Malta Ainda temos tempo Portanto temos a 6 minutos Agora Eu não sei É por causa do descanso Mas Vamos ver o que é que isto vai dar Né? E compramos ali a garagem Bora Para Let's go Let's go Let's go Vamos outra vez com a câmera 4. Aí está, é uma escuridão do caraças. Então o que é que se passa aqui, meu? Por que é que este CZ está com os 4 pisques ligados? Bora. Orra. Bora, temos aqui um túnel. Abraão, gamer, inscreva-se. Olha, por acaso, não é má ideia, malta. Por aí a cena do meu canal para a malta se inscrever, não é? Isto é alguém que pagou aqui publicidade para ter aqui no mapa, não é? Eu não estou a jogar online. Isto é alguém que pagou publicidade. Xete, já foste multado. Bora, vamos ligar os máximos. Ah, afinal tem o Cristo Redentor, malta. Olhem ali. Tem ali, olhem ali o Cristo Redentor. Ah, sim, está bem. Depois temos que ir no próximo episódio. E temos que ir lá em dia, não é? Ele devia estar da outra faixa de lá, não é? Deixem-me mudar isto para a câmera 1. Bora. Já te conseguiste enfiar, bora, siga. Ah, afinal sempre tem o Cristo Redentor, malta. Sim, está bem. Centro e rodoviária, bora. Portanto, que é só quem ficou até este ponto do vídeo. Passei o sinal vermelho? Oh, shit. É que sa... Olha, Ipanema, malta. Estamos na praia de Ipanema. Olhem aí. Praia de Ipanema. Praia de noite, não é? Não dá para ver a praia. A cama está a vermelho, malta. Mas vamos dormir na garagem, não é? Compramos a garagem e dormimos lá. Ah, mas não precisavas de ir até aí para comprar a garagem. Não, malta. Mas assim é mais realista, não é? A gente vai, a gente vê a garagem. A gente gosta da garagem e compra a garagem. É assim que se faz. Anda, Zé. Oh, shit. Agora vai arrancar com o vermelho. Claro. Claro. Claro que agora vai arrancar com o vermelho. Agora temos que esperar. Bora. Vamos já atravessar à frente desta malta toda. Onde é que eles param? Eu sei que estou a ficar cansado. Oh, shit. Que trânsito aqui vai? Bora. Ah, é por causa dos mafros. Eu não sei se tu podes ir por este lado. Mas acho que sim, não é? Acho que dá para ir. Ah, olhem ali o Cristo Redentor, malta. Estamos bem perto, afinal. Pronto, lá tenho eu que ir com a câmera zero por o caminhão lá em cima, não é? Oh, shit. Já fizeste... Ah, merda. Malta, isto é a estrada. É a estrada de acesso lá em cima ao Cristo Redentor. E agora? Pois bem, que dizia o jogo que era para ir por além, não é? Não tens acesso por aqui. Bom, não interessa. Vamos subir isto lá em cima. Subimos isto lá em cima, malta. E depois tiramos fotografia lá em cima. E está feito, não é? E depois, no próximo episódio, compramos até uma garagem. Afinal, já não é aqui. Já estou a ver que o próximo episódio vai ser complicado. Porque vou ter que voltar a descer isto. Para ir para a garagem, não é? Eu julguei que estava para ir por ali. Afinal... Isto vai ser bonito, malta. É no próximo episódio. Porque eu acho que eu vou adormecer. O que é que este Zé está a fazer com este Zé do autocarro da Contijo, malta? Ei, é muito fixe, malta. Está muito fixe. O Cristo Redentor está muito lindo, meu. De noite está espetacular. Eu acho... Eu tenho quase a certeza que vai estar melhor de noite do que de dia. Muito giro, malta. Muito giro. Acho que até vou aproveitar. Vou tentar tirar aqui uma foto. Não, não é aqui. Ei, é muito giro, malta. Olhe aí. É muito giro, malta. Muito giro, malta. De noite está... De noite está espetacular. Bora. E aí, é lindo, malta. Lindo. Bom, sabem o que mais? Vou deixar ficar aqui o caminhão no meio da estrada. Deixa ficar aqui o caminhão no meio da estrada, malta. Porque vou ter que continuar aqui do próximo episódio. Bom, malta, obrigado por terem assistido a mais um episódio de EuroTrack Simulator 2. Espero que tenham gostado, malta. Era para ter comprado hoje a garagem. Não comprei. Compramos no próximo episódio. Malta, não esqueçam de deixar o like. E fiquem bem. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui.